E o... Falando do Twitter, você não pagou não? Não paguei, nem vou pagar, né? Pra você arrombar. Ah, eu paguei, mano. Você pagou? Sabe por que eu paguei? Porque eu não sou famoso. Você é o filho da puta. Não, olha só. Você que financia esses arrombados, esses bilionários. Não, mano. Você é fã de bilionário também? Não, cara. Eu quero ficar. Você quer ficar bilionário? Eu quero, pra ajudar muita gente. Papo reato. Você gostaria de ficar bilionário? Você sabe... Eu tô fora, velho. Posso te falar uma parada? Eu tô suado. Eu vou te falar... Mano, é só problema. Eu vou te falar uma parada. Você vai entender o meu... É mais problema que solução. O meu objetivo. Eu sei. Você vai entender o meu objetivo. O meu objetivo aqui, na verdade, até no Barba Cash, é que a gente cresça suficiente em tamanho, né? E assim, em respeito, né? A galera, enfim, conhecer e levar em consideração que o Barba Cash é um grande podcast, suficientemente pra eu ter uma audiência legal, qualificada, assim, mas legal. Independente do convidado, pra eu levar gente nova pra apresentar. Ou gente anônimo, tá ligado? Tipo assim, um novo jogador, um novo comediante, um novo artista, sabe? Um novo youtuber, pra ter esse espaço. Porque, meu irmão, é difícil pra caralho. Você começou na internet quando a internet meio que começou, né? Assim, em questão do YouTube e tal. Essa parada de influenciador digital, mais especificamente. Mas, pô... Na verdade, influenciador digital virou depois que a internet começou a crescer. Porque até então era só uma mídia alternativa pra você criar conteúdo. Exatamente. Mas o ponto é, você começou no começo. Então, você talvez não tenha tido as dificuldades que hoje um novo Bolívia teria. Ah, da concorrência. Exatamente, exatamente. De muita gente. Já tem muita gente grande. Você tem um TikTok, que é uma ferramenta que potencializa as maiores loucuras, os maiores absurdos. Mas também gente boa, obviamente. Mas, assim, você pode ficar realmente famoso e rico, da noite pro dia. E pode perder tudo do dia pra noite. Assim, muito rápido, né? Mas você não tem um espaço, assim, pra mostrar novos talentos. E eu quero ser esse espaço. Então, meu objetivo, assim, falei de bilionário? Não tem essa pretensão, óbvio. Mas eu quero ter dinheiro suficiente pra poder trazer essa galera. Pra trazer o cara lá do Nordeste, do Norte, do Sul, de outro país, da América Latina. Trazer o cara, falar, fala aqui, como é que é a tua vida aí. Contar histórias de anônimos, sabe? Tipo, cara, as melhores histórias são as histórias dos anônimos. É que elas não interessam tanto a galera, porque a galera quer ver o que o Bolívia pensa, o que, porra, sei lá, David Jones pensa, o que Diego Ribas pensa. Porque esses caras são referências. Mas boas histórias, cara, você escuta do Uber, você escuta no... Todo dia. No táxi. Claro. No busão. Aliás, pessoas que devem ter vidas com muitas histórias muito mais interessantes do que as nossas. Então, é isso. Eu quero ter... Eu quero chegar nesse lugar pra poder ter audiência pra falar pra essa galera. Pra eles serem ouvidos. Não é audiência pra eu ganhar... Tipo assim, eu vou ganhar dinheiro independente. Não é isso. É pra eles serem ouvidos. Pro novo talento, pro novo jogador. Enfim, ser ouvido. A gente não tem essa oportunidade. Você quer ficar bilionário só pra dar espaço, dar dinheiro pros outros? Você não quer, né? Pô, se eu vou dar espaço, se eu vou dar espaço, eu vou dar dinheiro, porra. Pra ajudar as pessoas, pôr eles aqui no meu programa, mas no meu bolso ninguém encosta. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. É, porra, o cara que é bilionário, ele tem um conglomerado. Ele faz a economia geral. Ele gasta dinheiro com foguete pra casa do caralho. Esse bilionário sim. Não, mas papo reto. Eu queria... Quer fazer uma excursão pra lua, né? Você quer, né? Não quero, não. Você tem vontade? Você quer ir no resort do Musque na lua? Não, não. Falando com cara de lua aqui. O pessoal tá falando aqui. Então se inscreva no canal, ative a notificação e deixa o like. Compartilhe essa resenha com o máximo de amigos possível. Sigam as nossas redes sociais, arroba barbacast e tudo. Menos no Twitter, que é arroba barbacast1. Nossa, tinha um cara que já tinha barbacast, tivemos que fazer o barbacast1. Mas o resto é tudo arroba barbacast. Tem também o link do Telegram, que é o segundo link da descrição aqui pra vocês entrarem no nosso Telegram. Também podem mandar pergunta por lá. A gente vai fazer conteúdo exclusivo pra rapaziada. E o primeiro curso, o primeiro link na descrição é o curso do PT Jordan, que tem o dono do iNerd, que é o maior canal nerd do Brasil, terceiro maior do mundo. Tem 13 milhões de inscritos. Fora outros, todo canal dele é milhão, 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 milhão. E o cara tem um curso muito bom, chamado YouTube Sem Aparecer. Mas esse curso, o melhor dele é que você pode ou não aparecer. Ele ensina você a ganhar dinheiro no YouTube sem precisar aparecer pra quem é tímido e tal. É o primeiro link na descrição, eu recomendo. Depois que a gente fez, o nosso canal cresceu bastante. Enfim, então eu recomendo aí pra vocês, tá? E aqui embaixo tem outros links maravilhosos aí de ofertas da Amazon.com. Tem Alexa, tem Echo Dot, tem tudo aí. Então vai aí, se inscreve. Não, clica nos links e é isso.